Se você acha que você tem a boca mais grande do mundo... Eu não sei se se diz mais... Só assim o vídeo já começou errado, porque eu tô a falar mais grande. Eu não sei se mais grande tá certo. Mas se você acha que você tem uma boca maior do que a de outras pessoas, ou se você acha que você fala muito, ou se calhar você acha que a tua vizinha tem muita boca, é porque você não sabe quem é o angolano com mais boca no mundo. Não tô a falar do Pai Diesel, nem do Nagrelha. Tô a falar do... Esqueci o nome dele. Eu esqueci. Eu vou gravar o vídeo, mas esqueci o nome da pessoa, meu Deus. Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece. E esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vocês vão ver um vídeo em que eu achei. Eu procurei, ninguém me deu. Eu tô com essa ideia de começar a trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque eu trouxe o conteúdo do Vavá. Não conhece o Vavá, o vampiro? Se vocês não sabem que eu tô com o Vavá, tá passando aqui no card. Mas eu trouxe esse conteúdo e vocês gostaram muito. E eu falei, se já existe um vampiro angolano, é claro que existe um bocão angolano. Hoje vocês vão ver a pessoa com mais boca no mundo. Só pra vocês terem noção, essa pessoa que eu vou mostrar, tá no livro do Guinness. Sabe aquele livro onde todo mundo gostaria de estar? Onde tem a pessoa com mais pelo, a pessoa com mais pau, a pessoa com mais... Guiles é quem? Guiles? Guiles. Guiles? Eu não falei Guiles? Guiles é quem? É tipo um livro de record, sabe? Ele é o primeiro angolano. Tem o nome dele, dá? É esse, olha só. A maior boca do mundo é angolana. Ou seja, é pra estar orgulhoso, porque esse, se ter a maior boca do mundo, é porque deve comer muito, é goloso. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Eu esqueci de pedir like. Deixa o like, inscreva-se aqui no canal, ative a educação. Deixa o teu like mesmo, por favor, deixa o like. Deixa o like só. Deixa o like, eu tô a comer milho. Eu tô a comer milho. Deixa o seu like, pelo amor de Deus. Deixa o like. Agora o like é que tá fazendo e recomendar mais os vídeos. Então deixa o like e comenta qualquer coisa. É só pra engajar. Comenta. Qual comida você gosta de comer? É só pra engajar. Deixa aqui nos comentários. Olha agora o vídeo que eu vou mostrar. Segundo o monstro que tá a falar aí, ele falou o livro do Guinness. Pra vocês que não conhecem, vocês devem estar a se perguntar o que é o livro do Guinness? O que é Guinness, Batista? O que é Guinness? O que é Guinness? É sério que vocês não sabem o que é Guinness? Vocês não estão a estudar, pessoal. Vocês não estão a estudar. Mas vou explicar aqui porque eu já disse. Aqui no meu canal, não é brincadeira. Aqui também vocês aprendem. Pra quem não conhece o livro do Guinness, o livro do Guinness é uma edição publicada anualmente que contém uma coleção de recordes e super... superlativos reconhecidos internacionalmente, tanto em termos de principais humanas como de extrema naturalidade. Extrema... Extrema de... Eu não sei ler. Eu não sei ler. Ou seja, é um livro na qual mostra as pessoas com recordes. Mostra as pessoas que... Tipo, por exemplo, essa aqui. O homem mais alto do mundo. Robert e o Oscar. Um metro e setenta e dois. Você não... Um metro e setenta e dois. Imagina o barrote que esse tem. Não, mas é sério. Imagina o barrote que ele tem. Tipo, até aqui. Eu tô falando da perna, pessoal. Perna é o pé dele. Eu tô falando... Mas é sério, imagina a sua. Um metro e setenta e dois. Mas é, filho. Esse é o que é o livro do Guinness. Já vos apresento aqui, mãe. É sério, mãe, mãe. Por que que vai acontecer assim? Oh, deixa. Vai lá, vai lá. Super-homem. O homem mais baixo do mundo. Os macaquinhos. Eu não sei o que que eu tô falando. Os macaquinhos, mas talvez sejam os macaquinhos eles. Não sei. O homem-fogo. Esse aqui eu já sabia. Porque eu também tentei me queimar. Eu não consegui. Tá aí, tá aí. Tá aí. Olha quanta boca dele é grande. Olhem pra essa boca e dizem. Mulheres. Vocês beijam. Oh, esse vamos comer. Ele hoste o Guinness World Record Certificate for, as você guessed it, the world's widest mouth. Esse jaw-dropping talent from Sambi Zanga in Angola was discovered by Guinness World Records. Essa imagem que eu coloquei aqui é a prova viva do que o homem vê o tipo do macaco. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Mas é sério mesmo, poxa. Que bocona. Que bo... Vai, tem que ver. Aí entra bebê. Meu Deus. Eu não fico aqui a imaginar. Meu Deus. Meu, esse também, sinceramente, né? Ele tem que honrar a boca dele grande. Não basta só ter boca grande e não saber, tipo, não comer muito. Esse daí dá pra ver que acaba dez pratos de comida, porque... Olha, olha o tamanho da boca. Olha a minha boca. Olha a bocona dele. Meu, esse já não beija mais a mulher. Esse come a mulher. Ele tem que ver. E essa é a habilidade de stretchar os olhos sobre o seu rosto. Bem, esse é um talento único. Nós podemos seguramente servir. Nós nunca vimos antes. A garrafa da Coca-Cola. É garrafa isso? É lata. Por que que eu fiz isso, poxa? Uma lata de Coca-Cola entra na boca dele. Imagina o que pode entrar na boca dele. Eu já passei aqui, imagina, e você não quer saber? Se uma lata entra, tipo, deve entrar sapato, carro de brinquedo. Meu, na altura ele tinha 20 anos de idade. Na altura que ele abriu a sua boca e as pessoas admirando falaram, você vai te levar no livro do Guinness. Eu nunca entendi por que tá. Eu, sinceramente, eu deveria também estar no livro do Guinness. Você não acha que eu sou especial com alguma coisa? Como o melhor feio do mundo. O melhor feio do mundo? Mas também podia estar importante estar no livro, né? É sério mesmo, é sério. Olha só, olha só os comentários. Alguém me ajuda a achar o vídeo que ele... que é uma sirene quando ele abre a bo... Hã? Uma sirene quando ele abre a boca? Dentista agradece. Dentista agradece. Ele foi roubado pela gente. Como assim ele foi roubado pela gente? Ele não morreu. Morreu? Espera aí. Olha aqui os comentários agora. Ele morreu. Onde eu já livi? Esse está tipo maluco. Meu, como assim morreu? Quero ver, quero ver. Olha só, eu li aqui alguns comentários e também fiz algumas pesquisas e segundo algumas pessoas, acho que ele ficou maluco. Não entendi por que ele ficou maluco. Esse vídeo é recente, é de 2020. Então, quero ver. Chiquinho Boca Grande. Ah, esse já é o nome da pessoa. Agora você vai andar na rua e todo mundo aqui. Chiquinho Boca Grande. Só dá pra ver o que é o nome, né? A boca entra na garrafa de Coca-Cola, então não tem como. Lata de Coca-Cola, então não tem como. Quero ver como ele aqui está agora. É, e o cubico que você recebeu Me fatigaram. Ah, mas você foi no... 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 No livro do Guinness e tudo, no livro do Records, né? Meu, espera aí, eu vou aumentar a qualidade disso pra vocês realmente verem. Eu não estou a conseguir ver mesmo se ele ou não. Acho que ele... Mas quem é o teu agente? Quem é a pessoa que estava tratando as coisas? É... Gente mesmo. Como é o nome dele? Rodolfo. Rodolfo o quê? Rodolfo quem? Rodolfo quem tem... Rodolfo o quê? Sinceramente, eu estou a assistir. Só estou a ficar triste porque vocês não sabem o quanto é o auge de estar no Guinness e depois aparecer assim. O que é que aconteceu? Ele é da TPA? Ele é que te fatigou? Ah, é? Tá fixo. Não tem marcas. Não conhece? Não tem marcas. É, não toca muito. Não me compreendo. Não toca aí, não toca aí. Não toca aí. Valder. Está a ver quem é Suí, né? Você está a seguir? Sim, é o Chiquinho. Pô, ele fatigaram. Fatigaram. Único angolano no Guinness. É, único angolano. É isso que eu estou a falar. As tuas... Para quem realmente sabe o que é o livro do Guinness, vá admirar. Alguém que estava no Guinness. Alguém que tinha acompanhamento do governo e tudo mais. É por isso que eu não gosto de falar aqui sobre o governo e tudo mais. Mas acho que ele tinha acompanhamento do... No Guinness Book. Oh, Chiquinho, eu já te dei quento. E como é, então? Não, não me alanda. Quero que eu peguei. Quero que eu peguei. Não, você vai comprar pão. No quento vai sair dinheiro para comprar pão e vai sair dinheiro para beber água, já? Agora, amanhã, como eu te disse, amanhã eu vou estar aqui de novo. Vou te trazer as t-shirts. As t-shirts que eu te disse, já? Do Petri e do Dagosto, já? Vida em casa com mais gente. Ou seja, deixa-me entender alguma coisa aqui. O agente dele, para estar no livro do Guinness, acho que as pessoas não só estão no livro, mas depois recebem um bom dinheiro porque é recorde. Então não tem como não receber. O agente dele, a pessoa que lhe acompanhava, roubou, ou se aproveitou da situação e, tipo, roubou algum dinheiro dele. É isso que ele está te ver a explicar, é isso? Tá bom, Chiquinho. Vai já comer, vai. Vai já comer, já? Tá fixo, força aí. Valder, ele é como? Mãe nega. Fala, mãe nega. What's up? Tudo bem? Sociedade, isso é uma atenção à sociedade. O único angolano na história da mora no livro do Guinness, a maior boca do mundo está aqui. Ainda lhe fatigaram, doug. Lhe fatigaram. Casa, que tinha carro, casa. Eu já vi alguns milionários que depois ficaram a falência e não sei o que. Também, é aquela questão de não saber gerir dinheiro. Como ele disse, tem a gente. É triste. Isso há três meses. Olá, pessoal. Estamos com uma dúvida na província do Viejo, município do Andolo. Alguns pessoal dizem que o Chiquinho morreu. Esperamos que confirmassem. Mas por que as pessoas estão falando que ele morreu? Tem que pesquisar? Encontrei outro vídeo dele aqui, mas o outro vídeo já mostrou que ele mesmo está sujo, mais velho, muito. O vídeo é de 2017, o vídeo que eu vi de 2020. Então, agora vamos ver o vídeo de 2017, como é que ele estava em 2017. Pela imagem aqui, eu acho que ele tenta censurar a cara dele. Só a cara dele, ah. É ele mesmo. Aquela intervenção. O que está me deixando triste? Tipo, o que se passou de 2011 a 2020? O que se passou nesse intervalo de tempo? Tinha casa, tinha carro, acredito que tinha muito dinheiro. Segundo ele, a gente le roubou porque após o livro do Guinness, angolano com a maior boca do mundo vira mendigo. Meu, virou mendigo. Precisa de 50 para comer pão com chouriço? Isso é o que eu admiro aqui, isso é o que eu admiro aqui na Angola, vai entrar no livro do mundo. Vai entrar no livro do Guinness. Vai entrar no livro do Guinness. O maior arrombado do mundo. Vai dar lá. Batista, isso nem para ter orgulho. Poxa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Coitado do Francisco. Ele agora virou mendigo. OBS. Eu sei o nome dele porque eu vi no canal do Dope Story. Que triste. O que foi, mano? Estás bem, mano? Chiquinho. Solta a África. Francisco não merecia isso. Todo mundo tá chocado, tipo, coitado. Você sabia também? Já viu esse vídeo? Já reagiu a esse vídeo? É isso. Os maiores recordes do mundo. Recordes de todos os tipos. Desde os mais loucos até os mais impressionantes. Em nono lugar, a maior boca do mundo. Em nono lugar, já é ele. Francisco Tomingo Joaquim. Conhecido também como Chiquinho. Ele é angolano e também... Eu não sei porquê. Eu sinto bastante orgulho quando eu vejo um estrangeiro. Ainda mais na televisão, assim no YouTube, a falar de Angola. Só falar Angola. Eu já fico muito feliz. Já fico feliz. Alguma coisa aqui começa a pitar. Possui a maior boca do mundo. Eu já vi, mano. Esse cara é o cara que... É famoso, mano. Ah, Coca-Cola. Coloca lá a lata de Coca-Cola dentro da boca, mano. Como eu já falei, imagina aí uma latinha de refrigerante desse tamanho. O cara consegue enfiar ela na boca com facilidade. Ele está no livro dos recordes desde 10 de março de 2010. E sua boca possui 17 centímetros. Minha, eu estou tipo 1, ui. Sua boca é 1 centímetro. Você é a birboca comum? Esse YouTube está doente, ó. 17 é maior que meu pai. É sério, o que eu estou falando é maior. Além de ser grande, ele consegue fazer várias coisas com a boca. Se liga aí. Enfim, o vídeo só foi mesmo nesse do Você Sabia o Vídeo. Olha só, o vídeo vai ficando por aqui. Mas pra você que tem alguma notícia do Francisco, por favor, diga aqui nos comentários. pra você que é angolano ou pra você que é estrangeiro. Sabes alguma coisa acerca do Francisco? Porque supostamente algumas pessoas dizem que ele morreu, outras pessoas dizem que não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora está a me perguntar como é que ele não tem um acompanhamento do governo. Ficou mendigo? Alguém que foi no Guinness? Essa é uma situação muito triste a se ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aqui pra me ajudar. Se vocês quiserem ver mais coisas assim de Angola principalmente, deixem o like que eu vou trazer vídeos assim. Deixem muito like, estiram aqui no canal ativendo a notificação. Só pra vocês verem que aqui Angola tem muitos recordes. Sabiam que a pessoa com mais filhos no mundo era angolana? E a... com 32, com 36 mulheres. Não, 40 mulheres. Mas enfim, se vocês quiserem ver esse vídeo, deixem o like aqui que eu vou trazer. Quero mandar um anúncio pro Brasil, quero mandar um anúncio pra Portugal, pra Angola, pra Moçambique, Santo Meio Príncipe, Cabo Verde também. Até amanhã e falou, tchau!